Nossa história no nosso segundo E um dia eu sonhei E nessa vida, nós Você merece um tipo de pior do que eu Se sair de Palavarte, teu bebê nos pega Para o seu lado, com as mãos lá atrás Só pra o pior, me dizer de Palavarte, sem pegue as ponteiras Se sair de Palavarte, teu bebê nos pega Para o seu lado, com as mãos lá atrás Só pra o pior, me dizer de Palavarte, sem pegue as ponteiras Já aprende o amor da minha ponteira Alô, por favor! Só pra o pior, me dizer de Palavarte Não é você, ainda tem horário de Palavarte Além de ouvir o coração, não é juiz Veja o que fez, nem pediu de Palavarte Não é você, ainda tem horário de Palavarte E você merece um tipo de pior do que eu Te dei Se eu gostei, ainda tem horário de Palavarte Só pra o pior, me dizer de Palavarte Eu bebê nos pega Um dia, outra, matada Só pra o pior, me dizer de Palavarte Sem pegue as ponteiras E agora, se está em Palavarte Eu bebê nos pega Não é você, ainda tem horário de Palavarte Um dia, outra, matada Só pra o pior, me dizer de Palavarte E você, de Palavarte Sem pegue as ponteiras Na verdade, eu já lembro que eu E você, ainda tem horário de Palavarte E você, ainda tem horário de Palavarte